A paz do Senhor, irmãos. Então, tem só três dias que eu entrei aqui no grupo, mas me vem na mente aqui um sonho que Deus me deu em dezembro de 2019, muito antes da conversa do Covid, dos primeiros casos. Eu lembro que foi nos últimos dias de dezembro, eu tive um sonho, que eu estava na igreja, e aí tinha uma irmã no banco da frente, essa irmã virava para mim e falava assim, irmã, o apocalipse vai começar, o apocalipse vai começar. Ela me repetiu duas vezes. E aí, aquilo ali eu acordei, naquele impacto que ela me falava, eu acordei. Irmãos, naquela mesma semana, começou os primeiros casos do Covid lá na China. E daí então, os irmãos já sabem tudo o que aconteceu de lá para cá, foram muitas coisas, e Deus tem falado, né? Deus tem falado, Deus está alertando o seu povo, que já estamos sim vivendo o apocalipse na Terra. É a ilusão das pessoas ainda viver com ambição terrena, querendo conquistar bens, querendo duas, três formação. Então, isso tudo é tempo perdido, nós só temos tempo mesmo para buscar pela salvação de nossas almas, evangelizar aqueles que estão perto de nós, de fazer a vontade do Senhor, né? Nesses últimos dias. A nossa preocupação tem que ser essa aí, a salvação de nossas almas e a salvação daqueles que Deus coloca no nosso caminho, para que a gente possa evangelizar e falar da vinda dEle, né? Nós temos que estar preparados para o dia do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.